Um dos elementos mais importantes, para não falar o mais importante, que é o backup. Porque eu vivi como contador péssimas experiências de cliente que infelizmente perderam todos os dados. Então eu gostaria que você comentasse sobre como o backup é feito na OMI. Perfeito. O backup, digamos que é o nosso calcanhar de Aquiles, de todas as empresas de software, não só da OMI. Então a gente precisa ter uma preocupação muito grande com a segurança das informações que o cliente está colocando lá dentro. Então assim, digamos que o sistema de gestão online, todos os sistemas online, tem essa facilidade de te garantir esse backup das informações. Além da gente investir em uma baita estrutura para poder garantir essa segurança dos dados do cliente, se você é uma empresa que queira ir por um caminho de você fazer seu backup interno, você ter seu servidor interno, às vezes uma pequena empresa tem um custo muito alto, você ter um funcionário responsável apenas por isso e você montar toda uma estrutura para você guardar todas essas informações. O sistema de gestão online tem essa facilidade porque todas as informações estão na nuvem. A gente investe, trabalha com o maior servidor que tem no mundo, que é o da Amazon, então todas as informações estão alimentadas lá. Tudo que o usuário fizer dentro do sistema, ele salva automaticamente, ele também consegue fazer backup dessas informações e salvar em planilha Excel, salvar em outros arquivos e deixar salvo também local na máquina. Mas a facilidade de um sistema online, de ter tudo na nuvem, isso é muito bom pela segurança e pelo custo que você não vai ter se você quiser fazer isso local.